É uma honra estar na cidade, por sinal, elogiar a cidade não é preciso, porque é um cartão postal do Brasil e nós, quando temos referido que vamos fazer uma solenidade aqui, realmente as pessoas ficam encantadas e querem visitar a cidade. Então, nós estivemos agora na escola naval, que nos fronteou um passeio junto à escola e dentro da escola, os seus museus que têm a letra, a letra nuclear também, na usina 1, na usina 2. Já como foi combinado pelo vereador Cordeiro, nós estaremos fazendo uma volta pela cidade, inclusive trazendo o rei negro brasileiro, que é tetra-neto, no nosso Zumbi dos Palmares. E nós gostaríamos aqui na cidade de oficializar a medalha de Zumbi dos Palmares com a Câmara Municipal e com a nossa academia. E ele virá pessoalmente para fazer as assinaturas desses documentos e, quem sabe, no dia 13 de maio, uma grande solenidade. Neste dia 24 e 23 que estaríamos aqui, nós gostaríamos de lançar um compêndio de livros, que é a juventude brasileira. E esses livros têm uma exposição de arte secretária, que é o que nós vamos conversar mais tarde, e também com a secretária da Educação, para ver se podemos alargar a distribuição disso. Muito obrigado por nos receber carinhosamente, estamos acompanhados por mais pessoas da academia, do setor de arte, de coordenação, que já estão visitando a cidade para algumas coisas. E parabéns pelo trabalho cultural que eu vi aqui, pude assistir um pedaço da peça, e quero conhecer lá o intérprete que representou Cristo, e vou nos convidá-lo também para estar junto ao nosso trabalho cultural aqui. Muito obrigado por nos receber também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.